Música A situação dos moradores do bairro Dio e loteamento Kefas em Novo Hamburgo continua a mesma. Na rua Engenheiro Jorge Schur e os moradores ainda não retornaram para suas residências, já que a área é de risco e pode desmoronar a qualquer momento. Já no Kefas a realidade é contraditória. Enquanto uns desmontam a casa para sair do lugar, outros chegam para instalar residência ali. A prefeitura não soube informar ainda sobre a previsão de retorno das famílias para suas casas, nem se haverá essa possibilidade. Música